Eu tenho certeza absoluta que você não sabe o que significa mistério da injustiça. Ah, como eu tenho certeza absoluta disso. Por isso, se você não está interessado em escapar do grande mistério da injustiça que está estabelecido neste mundo, por favor, não olhe para nós. Não nos ouça. Não faça parte desse canal. Obrigado. Obrigado.